Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem graças a Deus. Olha que linda! Essa é a Maikai Mayumi, começando a sua floração. Tá com mais alguns botões aqui ó. Essa é a primeira flor que abriu. Por aqui tá chovendo pessoal, graças a Deus. Chuva de trovoada, né? Como a gente fala aqui. Geralmente essas chuvas é sempre à noite e graças a Deus, porque tava muito quente, mas Deus sabe de tudo, né? A hora de tudo. E as plantas super agradece. A gente molha, faz tudo, mas nada se compara à chuva. Até a tonalidade das folhas eu percebo que muda. Fica um verde muito bonito. Olha, a chuva é vida. Olha que lindeza. Essa planta tá aqui nesse cachepô, ó. Bem enraizada, com bastante brotações. Isso significa bastante floração, porque essa planta ela é assim, ó. Toda a brotação dela, ó. Tá vendo? Sempre tem floração. Ela tá bem bonita, bem enraizada. Aqui tem esse lindão também, ó. Denfau. Esse carregou bastante, olha. Quando tiver tudo aberto, vai ser um show. É muito bonito. aí por aqui, pessoal. Tá tudo bem, graças a Deus. Como eu disse, né? Chuva é vida. Olha esse denfau. Tá lindo. Também já abriu a sua primeira flor. Olha que lindo. Aqui tem bastante botões ainda pra abrir. Aí, pessoal. Tem bastante plantas assim, ó. Uma brotação nova. Isso é muito bom agora, né? Com a chuva. E daí essas brotações crescem, né? Cresce bem saudável. Tá vendo? Ali tem mais. aqui tem uma outra. Ela tá com várias brotações, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha, bastante brotações. Aqui também, ó. Que é muito apertado. Tudo aqui são brotações novas, olha. Agora elas crescem bastante. Aqui também, ó. Também tá brotando. Isso aqui eu pensei até que ia morrer. Não ia pra frente, mas olha. Que, na verdade, a frente da planta é essa aqui, ó. Olha como ela tá linda também, com bastante brotações. Aqui tem uma. Aqui tem outra. E aqui, ó. Tem mais outra. Então, aqui, essa parte aqui foi a traseira dessa. Aí, como eu não jogo fora. Pode ver que tá bem desidratada, ó. Mas, o mais importante tá acontecendo, olha. Brotação e enraizamento. Logo, logo aqui, vai tá completamente recuperada. Essa também, pessoal, é uma traseira. Olha. Tá com duas brotações. aqui, ó. Aqui, ó. Algumas brotações também. Aqui, ó. Então, agora, esse período com essa chuva, olha, ajuda muito. Bastante plantas que vão amar esse período. pra desenvolver, crescer, bem saudável, bem hidratado. Aqui também, ó. Então, tem muitas plantas aqui que estão vindo brotação. Aqui, ó. Olha a minha, é... Deixa eu ver o nome dela. Pedra da gávea. Tá bem bonita, olha. Já passada de replante. Aqui, cataceto. Crescendo a haste floral, olha. Bem bonito também. Aí, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Olha como tá linda aqui, ó. A minha braçávula. Maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo de hoje. É... A chuva é muito importante, né? Para o desenvolvimento das plantas. E graças a Deus por ela. Minhas plantas ficam só protegidas pelo sombrito. Então, choveu, elas recebem todos os nutrientes da chuva. Olha. E ela super agradece. Muito obrigada a todos e até o próximo. São São Paulo. Tchau.